Vou tentar um formato novo de vlogs. Hoje é o primeiro dia, é sexta-feira, e eu terminei de ler nos últimos dias o sanatório. Li também o segundo volume de A Justiça do Amor e gravei vídeo, acabei de gravar vídeo agora durante a hora de almoço, depois de ter esperado o almoço durante 40 minutos, já estava a morrer de fome, mas correu bem. Portanto, já voltei à minha vida normal, eu estive em casa fechada com as gêmeas, porque apanharam varicela, depois terem a apanhar de Covid, pelo menos uma delas, e a vida já está a seguir, pelo menos hoje, ao ritmo normal. E então, estava com saudades de gravar vídeos, isto é um vício, gravar vídeos é um vício. Acho que é o sítio onde eu me sinto mais confortável, é realmente o canal no YouTube, onde eu posso falar, falar, falar. Eu adoro falar de livros, adoro, adoro. Então, o que é que eu estou a ler? Eu estou a ler Morangos Mofados, de Caio Fernanda Abreu. Eu já vi que este livro se encontra Jogotá, talvez encontrei num Al-X da vida. E é um livro de contos, mas é um livro de contos tão intenso e tão... tão especial, tão especial. Como assim? Caio Fernanda Abreu é um autor brasileiro e ele foi gay, foi gay, sim, que ele já morreu, não é? Espero que já tenha morrido. Não, não espero que ele já tenha morrido, mas vocês perceberam. Ah, morreu em Porto Alegre, em 1996. Ele era gay na altura da ditadura, mas ele não se conformava com ir pela corrente. Portanto, ele quis ir contra a corrente e assumiu, portanto, numa altura muito difícil, não é? Ainda hoje é complicado, imagina em aquela altura. E ele escreveu estes contos que, pelas minhas pesquisas, ele era para deitar estes textos todos fora. Mas não, decidiu reunir, felizmente, e foram publicados Morangos Mofados. Eu estava sentada na minha sala, quando eu olhei para a minha estante, e o livro chamou por mim. Portanto, eu acho que me estava a sentir um bocadinho como um Morango Mofado, sabem? Ali, perdido, num figurífico, e estava a precisar de ler um livro com esta intensidade. Portanto, fala muito sentimentos, muito, coisas muito internas, e senti muitas semelhanças com a escrita Clarice Lispector, que é uma autora que me diz muito, que eu adoro, e é difícil, às vezes, percebermos o que ela diz, mas nós sentimos aquilo que ela diz. E Morangos Mofados fez-me reviver esses sentimentos, o muito, muito íntimo, uma coisa bastante íntima, e depois a forma como ela escreve, como brinca com as palavras, como usa as palavras para fazer o autora sentir. Faz-me lembrar um bocadinho a poesia, não é? Não é tudo claro, mas nós sentimos a confusão, através da forma como eles põem a confusão daquela personagem. Entretanto, já tenho um conto preferido. O meu conto preferido chama-se Além do Ponto. Acho que é perfeito na sensação de estarmos perdidos, e termos necessidade de alguém. E é tão bom. E depois as referências que ele tem da cultura, a música, televisão. Que obra-prima, meu Deus! Que obra-prima! Eu ainda não dei 5 estrelas em nenhum livro este ano. Eu sinto-me bastante exigente, bastante chata até. E eu acho que quanto mais lemos, isso pode provavelmente acontecer, não é? Sobretudo se leres determinado género, sempre, sempre, começas a achar que é tudo parecido e não sei o quê. E eu, como leio muitos livros, há muita coisa, eu acho que cada vez estou mais exigente enquanto leitora. Nem tudo me agrada, e já sei o que é que me agrada também. No entanto, eu gosto de ir à procura de me sentir surpreendida com a literatura. Gosto de ir em busca do desconhecido, explorar várias coisas. E acho que vou ter aqui uma grande, grande surpresa. Eu acho que tenho aqui um livro de 5 estrelas. Acho que sim. Acho que sim. Eu espero que sim. Entretanto, também abandonei ali o livro, mas depois vou falar nele mais tarde. Não vou fazer vídeo, porque eu não gosto de fazer vídeos assim muito negativos. Apesar de ter gravado agora uma opinião sobre o sanatório, não entendo é uma leitura que eu não gostei, mas eu recomendo. Recomendo para quem gosta de livros de entretenimento, para quem tenha lido talvez poucos thrillers. Talvez seja esta a minha sugestão. Pronto. Amanhã eu volto. Ou não? Ou então só segunda-feira. Mas vou tentar gravar assim uns clipes em cortes, e montar, e fazer um vlog, semanal pelo menos, para irem acompanhando assim algumas coisas que eu vou passando, pensando, sentindo. Mas estou feliz. Eu estou feliz. Eu adoro sair à rua. Adoro. Hoje é sábado. Estou a gravar outra vez. Um bocadinho de vlog. Sabem qual é o auge da confiança? É ter 37 anos e não ter medo algum, ou problema algum, em sair com dois corações desenhados. O pé dos olhos. Auge da confiança. Meu Deus! Olha, então, eu continuo a ler este livro. Estão lindo, maravilhoso. Eu não quero que acabe, mas estou com muita vontade de estar sempre a lê-lo. E hoje vou começar a ler os beijos. Vou partilhando assim um bocadinho das minhas opiniões. Das minhas opiniões. Da minha opinião. Ao longo da leitura. Eu já li. Em toda via beleza e de repente alegria. Gostei-me, não amei. Gostei, não amei. A escrita dele é muito detalhadinha. As frases são muito pequeninas. Então, eu não gosto muito desse estilo de narrativa. Mas, vamos tentar, porque esta história disse-me algo. Disse-me assim. É um professor reformado que abandona Madrid. É, instala-se sozinho numa casa na floresta. E vai conhecer uma mulher hipnotizante. 15 anos mais nova. Portanto, é que temos uma história entre um casal com diferença de idades. 15 anos. Um amor romântico, idealizado. Mas também de desejo carnal. Minha Nossa Senhora. Pronto. Eu acho que a escrita dele vai funcionar muito bem assim num romance deste género intenso. Eu acho que sim. Portanto, vou começar hoje. Outra coisa que também comecei ontem à noite foi ver o Inventing. Anna. Inventing. É a nova minissérie da Netflix. E nós temos a moçazita de uma história verídica. Não sei como é que ela conseguiu enganar até bancos. Até, ó. Gente do papel. Conseguiu entrar na elite de Nova Iorque. Pouvenciam toda a gente que era alguém muito rico vindo da lenha. Bem, não sei. Se vou gostar, se não vou gostar. E... Hoje é um belo dia. Hoje parece um belo dia apesar de estar no voiro. Não faz mal nenhum. E eu vou agora sentar-me um bocadinho a ler um bocadinho. Sim. Fazer-me feliz. Porque nós temos que nos fazer felizes. Depois de ter comido bastante bem ter ficado a rebolar com tanta comida. e ter conversado com algumas pessoas hoje de manhã que foi tão bom. Às vezes é importante não ouvirmos as opiniões dos outros que estão fora das nossas situações. Têm uma visão ampla de tudo. Outra perspectiva. E... Às vezes quando estamos na situação no centro da situação nós não o vemos, não é? Nós estamos tão focados no problema que não vemos as soluções. Foi profundo. Foi profundo. Entretanto, estive a editar dois vídeos. Editei o vídeo O Sanatório que já está neste momento no canal disponível. E editei o vídeo sobre o segundo volume de A Justiça do Amor e Telma Nunes que também já está neste momento já está já está disponível no canal. Eu encontrei-me com ela e lá mostra um bocadinho desse encontro. E... É tão bom nós podermos conhecer as pessoas por trás do perfil do Instagram depois posso estar a trocar mensagens de falarmos sobre livros. É sempre tão giro que prefiro sim, sim, prefiro contacto sempre apesar de... Eu não era assim há 10 anos atrás de todo mas agora prefiro e tenho mesmo necessidade de pessoas pessoas, sabem? Apesar de... Eu também valorizo bastante as relações que tenho só pela internet pelas pessoas as minhas pessoas que tenho pelo internet não sempre a distância dá, não é? E pronto é isto espero voltar se calhar amanhã não vou conseguir gravar mas... Ai... Eu vou gravar hoje para fazer unhas tipo a vida deu-me uma pausa para eu conseguir fazer unhas isto é muito raro acontecer sabe? Sabe? Não acredito não acredito mas hoje é dia de estar sozinha sozinha que também acontece raramente raramente ok se não voltar amanhã volto segunda-feira para falar um bocadinho das leituras como é que está a andar como é que está a correr hoje é segunda-feira o tempo parece uma posta parece que segunda-feira finalmente mais uma semaninha hoje é dia-a-dia aos correios tenho aqui as vossas encomendas que ontem estive a preparar vou enviar o livro para a vencedora do sorteio no clube erótico noturnas quem não sabe eu tenho um clube erótico noturnas por assinatura onde existem sorteios conteúdo exclusivo no instagram conteúdo exclusivo também em vídeo e se quiseres apoiar o projeto é só clicares no link que eu vou deixar na caixa de informações também mais um livro da leitura conjunta também outro livro sobre sexo psicologia vá e uma box erótica com vários títulos também que eu vendo na minha livraria vou deixar o link da livraria na caixa de informações então leituras agora os beijos eu vou aqui na página 127 como podem ver eu estou apaixonada isto é sinal de estar apaixonada por um livro é deixar marcas nele aqui são as referências de filmes e livros que o autor faz então nós temos aqui um homem de 60 anos que foi para uma casa na floresta e eu conheci uma mulher mais nova 15 anos mais nova e isto passa-se em março portanto Espanhas entrou em confinamento onde as pessoas iam voltar atrás parece que já foi há alguns anos mas não foi se é tanto tempo as pessoas eram mandadas para na rua eram abordadas por policiais para saber o que andavam a fazer na rua não pediam e pronto eles começam a ter uma relação com um panorama pano fundo desta história é realmente o surgimento da doença do Covid e depois as reflexões que este narrador faz são muito interessantes sobre muito filosóficas eu adoro quando a escrita é assim toda filosófica e também sobre o amor a importância do amor na vida e da inteligência ele também faz aqui uma jogada em relação a isso sou a gostar muito muito mais do que os outros títulos do autor é um homem é mesmo profundo profundo eu gostava de ter de conhecer assim é um homem destes tão tão profundo acho que é uma pessoa que dá para conversar bastante das pessoas colocam-se estas dúvidas e depois ao fim ao cabo não existem respostas para quase nada não é? é tão interessante isto estou a adorar e comecei a ver uma série chamada Inventing Ana ai já vos tinha dito eu disse no dia anterior já vão no segundo episódio e os episódios são um bocadinho compridos até acho que são um bocadinho lentos mas estou a gostar cada vez estou a gostar mais estou curiosa com o protagonista com a Ana eu acho que ela ainda está muito humm dá ali muito para revelar não sei eu depois coloquei lá no Instagram que estava a ver e muita gente começou também a ver ontem e hoje é um dia mais um dia dia dos namorados belo dia para dar beijos na boca e para se mimarem muito e pronto é isso vou trabalhar amanhã volto vou tentar avançar mais na minha leitura ainda falta assim um belo bocado e acho que amanhã sai o vídeo sobre a justiça do amor da Thelma Nunes e pronto é isso beijinhos bom voltei só para vos mostrar aqui a edição destes livros isto é uma coleção novelas eternas este é o número 2 mandaram-me o número 2 mas disseram-me que vão mandar agora o número 1 edições de capa dura todas belas são 45 livros e dura 11 meses a primeira entrega 2,95€ a segunda entrega 6,95€ as restantes 10,95€ portanto o preço total da coleção 480€ e 75 cêntimos e vale a pena vamos ver se vale a pena vamos ver aqui vamos espreitar vamos vamos que coisa bela mandaram-me logo um dos meus livros preferidos de sempre o monte dos vendavais que tem um dos meus personagens preferidos de sempre é um anti-herói Flort Cliff difícil amá-lo mas eu amo cheira bem humm cheira tão bem tem aqui uma ilustração deixa-me ver aqui também papel gosto opa adorei uma fontezinha maravilha imagemzinha bela tudo bem toquei um tradutor ora bem tradução de Cristina Serrat não sei quem é a Cristina Serrat olha estou surpreendida eu amo eu amo eu amo Hurt Cliff gosto tanto deste livro é um dos dramas dos meus dramas preferidos eu sou doida por dramas adoro dramas mesmo familiares românticos adoro e este é um dos meus preferidos vou adorar fazer esta coleção a ser um gosto as edições estão muito bonitas sim vale a pena 10,95€ cada livro a partir da terceira entrega são 45 livros estavam-me a perguntar se achavam se eu achava que sim acho que sim acho que sim nós às vezes gastamos 10€ à toa e estes livros são tão bonitos depois de termos a coleção toda vamos poder fazer um desafio literário vamos ler todos o que é que acham? amanhã volto hoje é quarta mas o meu corpo pensa que é sexta já está exausto mas não é não é é quarta então leitura os beijos continuam aqui com aos melos na página 244 este romance já aqueceu já passou para a intimidade já está cada vez mais intenso e eu identifico-me bastante aqui com a nossa mulher Altiz e Dora parece alti serena quase mas é Altiz e Dora nunca me disse ninguém com este nome de facto tem um nome completamente original então Salvador está completamente apaixonado ele é leitor de Dom Quixote ele vai fazendo aqui um uma ligação entre aquilo que está a viver e o nosso Dom Quixote em relação à sua amada e é é tão bonito a forma como ele fala do amor ele acha que o amor é sem dúvida uma das melhores coisas de sempre e depois a forma como ele fala do beijo e desta mulher é tão encantador é tão encantador eu por acaso consigo concordar com o Salvador eu acho que o amor é aquilo que traz a alma à vida nós podemos ter tudo mas não tivermos amor nem que seja amor pelos livros não é? é aquilo que nos dá aquele entusiasmo o amor pela nossa profissão o amor pelos nossos espíritos o amor pela natureza portanto é o amor é o amor que move não é? não é tão bom eu não vou acabar neste vlog quase certeza que não consegui acabar mas fiquem até ao final do vlog para nós percebermos vamos hoje começou o Book Brother Tuga lá no Instagram que é isto é tipo é o Big Brother mas com escritores e eu selecionei seis ou sete e disse para vocês escolherem os restantes filhos participantes eu lá vou fazer a seleção e estou a ver quem é que já vai ser expulso hoje tem eu comprei estas coisas é mesmo para uma pessoa se divertir só e vou falar em diversão comprei o jogo da Sara Vicario este jogo é para a malta se divertir em casa eu sexta-feira vou ter um jantar finalmente vou conseguir ter um momento de convívio então nós vamos jogar este jogo é o o o o o e é constituído por cartas depois tem aqui um livrinho tem o manual de instruções e tem o blocos então o objetivo é espalhar as cartas todas viradas para baixo num círculo em cada jogada uma pessoa tira uma carta e lê o desafio ou a pergunta proposta existem 13 grupos diferentes e o número de golos está indicado pelos copos na margem ok estou com vontade de jogar estas coisas se mete álcool ainda melhor ai 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 estar com os amigos é estar com a família é bom estar com os amigos é perfeito chegaram alguns livros à livraria algumas novidades e outras que não são novidades mas eu acho que está muito ligada esta questão do amor, da paixão e decidi encomendar para a livraria um deles um dos livros que eu encomendei para a livraria é o Afortunado é o Per o Afortunado foi um livro sugerido pela Mónica Cabral ela diz que foi um dos seus livros preferidos do mês de janeiro e foi traduzido por João Reis e eu confio muito na opinião da Mónica portanto é muito muito semelhante à minha então acredito que seja muito bom estava ainda na minha livraria se vocês quiserem depois também a promessa que vence todo o Booker Prize 2021 também me parece ser um drama familiar muito intenso e depois estes dois livros que eu encomendei para a livraria mas eu também vou querer lê-los o primeiro é o Amor Líquido que vocês encontram praticamente desgotado mas encontram na minha livraria disponível na minha livraria e é relacionado com os laços humanos criar laços a fragilidade desses laços a capacidade de amar as relações amorosas o convívio social e é um livro que é muito muito, muito, muito às vezes citado em livros eróticos contemporâneos portanto é uma referência este livro normalmente é uma referência que eu quero muito conhecer e depois um que vai falar das relações mais recentes transformações do terceiro milénio é o Nados Líquidos portanto aqui a nossa forma de nos relacionarmos está cada vez está muito diferente não é? está cada vez mais diferente enfim então estas vão ser umas próximas leituras entretanto hoje lá no clube já estamos a decidir já decidimos qual será o livro para lermos em Março mas eu vou rolar-vos depois quem quiser inscrever-se no clube erótico e vir participar em Março venha, venha daí deixa o link na caixa de informações entretanto já chegou chegaram mulherzinhas e orgulha por conceito e vem juntamente com esta cartinha que diz que o volume 4 e 5 vem com marcadores de livros e tem um custo de 21 euros e 90 depois o volume 6 e 7 também tem um custo de 21 euros e 90 depois a quinta entrega que será lá para maio tem um custo de 43 euros e 80 e são dois volumes não 8, 9, 10 são 4 volumes a 43 e 80 depois eles começam a cobrar 43 e 80 vou ter uma coleção lindíssima e provar vamos ter o desafio vamos ter o desafio de lermos esta coleção com anse eternos vamos ler sim olha recomendo porque as edições são mesmo bonitas é só o meu outro para ali pronto e é isto não é é isto é isto por hoje é isto e é muito isto vou continuar a ler o meu livro vou ouvir um bocadinho de música vos estou a precisar sabe é que eu ia dormir agora durante a hora de almoço mas comecei a almoçar a ver uns vídeos não sei o que desportei arrumar a casa também desportei mas hoje é daqueles dias que estou mesmo caçada estou mesmo caçada isto é exaltivo isto é exaltivo olha nem que nós ficámos já não me lembro muito bem mas vou tentar eu não tinha acabado os beijos mas afinal vamos chegar a este vlog ao final deste vlog com o fim deste livro eu terminei os beijos gostei muito eu recomendo bastante é o meu livro preferido ao autor eu já li os outros dois mas este mexeu mais comigo temos aqui então uma relação de um casal com indiferença de idade de cerca de 15 anos temos o covid portanto está a acontecer a pandemia portanto acabou de reventar ali em Espanha ou a autora espanhola ele é um narrador também vive em Espanha e ele vai passar uma temporada fora da cidade e ele adora ler portanto nós temos aqui um protagonista leitor ele leva Dom Quixote com ele e depois há sempre uma ligação entre aquilo que ele está a viver as reflexões dele e Dom Quixote é tão interessante a ligação que ele faz sobre a loucura a paixão o fugir de um vírus portanto toda esta ligação ao clássico espanhol e também a dimensão do livro também fala muito da dimensão de tudo aquilo que nós vivemos a forma como ele fala do beijo é incrível a importância que ele dá ao beijo este narrador a envolvência portanto é o primeiro contacto e é a primeira vez que duas pessoas se ligam através do beijo os sentimentos que nutre por esta mulher sabendo a partida que terá um fim esta mulher ela está separada do filho já não viu o filho há muito tempo e também todas estas reflexões a relação a esta mulher esta mulher que está apaixonada mas ao mesmo tempo é muito sabe bem aquilo que quer e sabe que a partida também não será a mulher para esta relação a forma como ele também tem reflexões políticas questões bastante interessantes e também em relação ao homem portanto ao homem a forma como nós conduzimos e como vivemos as histórias de amor e como o amor é tão importante portanto o livro é lindo eu marquei várias várias passagens e recomendo sim sim sem dúvida só em dúvida para os corações apaixonados entretanto eu vou encerrar este logo portanto eu acho que já está um bocadinho longo mas quero dizer-vos que no próximo logo vamos continuar esta conversa entre nós onde eu vou falar da leitura que comecei este e não vou entrar agora em promenós mas comecei este livro e entretanto vou lançar um desafio de calhamassos que irá durar três meses portanto é um volume para cada mês e é uma leitura que eu quero fazer que eu quero propor para todos lermos se ninguém quiser aceitar porque é um desafio assim um bocadinho difícil mas ninguém quer aceitar olha vou ler sozinho e farei vlogs de leitura com certeza entretanto acabei de meter no instagram um desafio que é desafio de priorizar a leitura portanto sexto e sábado e domingo vamos priorizar a leitura não vamos ver séries não vamos podemos até ver séries mas vamos primeiro colocar a leitura em primeiro lugar e depois sim fazer as outras coisas portanto são três dias para nos concentrarmos nos nossos livrinhos e estou muito contente também quero dizer-vos que tive um direito a um artigo que foi entrevistada pela revista ativa tenho lá uma página inteira olá diz a bela gente o que é maravilhoso falar aquilo que mais gosto e falo também no meu clube noturnos clube erótico nós vamos ler então um clássico e eu devia ter o clássico aqui mas é o amante de Lady Chartley do Lawrence e se quiseres te juntar esta leitura se quiseres te juntar ao nosso clube és muito muito bem-vinda nós temos uma conversa lá no Instagram num grupozinho um chat também recebes conteúdo exclusivo e entras no sorteio mensal portanto o valor é simbólico eu vou deixar um link na caixa de informações obrigado por teres assistido a este vlog diz-me se gostas deste formato se achas interessante se queres ler algum destes livros um beijinho e até ao próximo vídeo